Olá queridos, graça e paz, Deus abençoe a tua vida, uma boa noite a todos. Estamos aqui na oração da noite e firmes nessa campanha de oração às 6 horas da manhã e às 18 horas. Eu creio que tudo isso que estamos orando nesse tempo, Deus já está nos respondendo e ainda teremos muitas alegrias pela frente, porque estamos no caminho certo. Estamos apresentando a Deus a nossa vida, colocando nossa família diante do Senhor e eu creio e falo sem sombra de dúvida sobre todo aquele que está nessa oração junto conosco existe uma proteção sobrenatural sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você pode confiar no Senhor e descansar nele, porque ele verdadeiramente tem operado e tem tocado também de uma forma muito especial no teu coração e dentro do teu interior. Eu posso afirmar, mesmo que a gente não se converse, você aí na sua casa e eu aqui ministrando para você, que muita coisa dentro de você já mudou. Eu afirmo isso e as pessoas que estão próximo de você, elas vão notar essa mudança se já não notaram do que Deus está fazendo na tua vida, porque a oração, ela muda o nosso coração. A oração muda o nosso interior. A oração, ela tem o poder de nos transformar, que você está sendo transformado por Deus. Cada oração que você faz, o compromisso, o compromisso que você fez de estar na oração às 6 da manhã e às 18 horas, meu irmão, é o melhor hábito que você pode ter em sua vida. Existem muitos hábitos que as pessoas têm que são saudáveis. Agora, eu desconheço hábito melhor do que a oração. Por isso, eu convido você a estar firme, tanto pela manhã às 6 horas, quanto nessa oração das 18 horas e que também você possa compartilhar essas orações com outras pessoas, para que elas também se juntem a nós nessa grande campanha de oração que nós estamos. E eu quero hoje, antes de começar a orar por você, quero liberar aqui 4 armas favoritas de Satanás para tentar paralisar você. Anota aí, porque é um ensino muito poderoso e vai abrir os teus olhos espirituais, porque aqui nessas orações, nós estamos guerreando espiritualmente também. Então, discernir as armas de Satanás é muito importante para nós orarmos e repreendermos o mal. E a primeira arma de Satanás se chama atraso. Lembra em Daniel capítulo 10, do verso 2 ao 14, aquela conversa que o anjo teve com Daniel, que desde o primeiro dia que Daniel havia aplicado o coração de buscar a Deus, de pedir uma resposta, o Senhor havia mandado uma resposta, mas havia guerra nos ares para que o anjo não trouxesse a resposta a Daniel. Ou seja, Satanás tenta atrasar as nossas respostas. Quando você espera um negócio para concretizar, quando você está esperando que uma porta se abra, ou até mesmo que lhe chamem para alguma coisa, Satanás tenta atrapalhar o meio de campo. Por isso, você tem que orar e repreender todo atraso, tudo aquilo que você sente que está demorando muito. Você tem que intensificar as suas orações para que esses atrasos do inimigo caiam por terra. A segunda arma que Satanás usa muito é o engano. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Então, devemos ter o cuidado para que o inimigo não venha a nos enganar. Uma das formas de engano do diabo é fazer você tomar decisões precipitadas, ou até mesmo tomar caminhos que aparentemente são de Deus, mas que não lhe dão paz. O engano do diabo é tirar você da vontade e do plano de Deus. Por isso, você tem que orar, para que tudo aquilo que não é direção de Deus para a tua vida, tudo aquilo que não é vontade do Senhor para você, não aconteça. Aprenda a orar, para que o Senhor afaste até mesmo oportunidades que podem parecer de Deus, mas que são, na verdade, um meio do inimigo, para afastar você do seu propósito, para tirar você da sua família, ou até mesmo tirar você do projeto que Deus estabeleceu na tua vida. Por isso, meu amado, ore e repreenda todo engano de Satanás, para que o Senhor livre você de toda a porta que não é de Deus, de toda a vantagem que não é de Deus, de todo o propósito que não é de Deus. A terceira arma favorita do inimigo que nós temos que orar são as distrações. Em Provérbios 4, 27 diz, Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Sua energia e tempo são especiais, são riqueza e um verdadeiro tesouro. Por isso, não dê ouvidos aos críticos, não dê ouvidos às pessoas que batem em você, que falam mal, que lhe criticam e que até mesmo nem lhe conhecem e acabam tendo um julgamento a seu respeito. Não conhece seu coração, não conhece sua real intenção e acabam lhe difamando, mentindo e até mesmo inventando coisas para apoiarem o seu pensamento crítico, apoiarem a sua posição de acusadores. Se você parar, nem que seja por um instante, para começar a dar resposta aos seus críticos, você vai acabar de perder o seu foco. E tudo que o diabo quer é que você desanime. O que o diabo quer é que você se entristeça com situações ou até mesmo que você faça comparações. Puxa, a vida do outro é melhor que a minha? A família do outro é melhor do que a minha? O trabalho do outro é melhor do que o meu? A igreja do outro é melhor do que a minha? Essas comparações só trazem perdas para a sua vida. Não se desfoque. Mantenha o seu foco em Deus. Mantenha o seu trabalho. Mantenha a sua fé. Mantenha a sua esperança. Batalhe em prol das profecias e promessas que você recebeu do Senhor. Não deixe o diabo distrair você. Não deixe o inimigo tirar você daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Há enganos que o objetivo do inimigo é nos sabotar. Ele quer é distrair você. E a distração é uma forma de engano também. Por isso, não perca teu foco. Não desanima. Não te entristece. Não pense em largar. Mantém. Guerreiro do Senhor. Guerreira do Senhor. Ouça a voz profética. Mantém. Mantém firme o teu caminhar. Te mantenha firme no propósito. Não deixe o diabo tirar você do que é projeto de Deus para a tua vida. Fica firme. E o Senhor vai te honrar. Não olha para trás. Não faça como a mulher de Ló. Siga em frente. Siga firme. E o Senhor Deus honrará você poderosamente. E a quarta arma favorita do inimigo é a decepção. É difícil nós nos acostumarmos com essa palavra decepção. A gente até diz que já tem uma casca grossa no sentido de já viveu muitas coisas, muitas experiências, mas até hoje, mesmo que eu já tenha passado por muitas experiências, traições, enfrentamentos e situações adversas, sempre você sente um amargor de ser decepcionado. E a sua atitude naquele momento de decepção é importante. Entregar para Deus, perdoar a pessoa e seguir na sua caminhada. Se alguém tem decepcionado você, escute a palavra profética. Largue mão desse sentimento. Porque essa pessoa não decepcionou só você. Ela decepcionou o Senhor também. Então, fica tranquilo. Porque Deus cuidará de ti. E se isso aconteceu, é porque Deus tem um propósito, um plano maior. Deus tem algo que você nem imagina ainda. Preparado para a tua vida. Preparado para a tua casa. Por isso, fique firme no propósito. Fique firme no que Deus tem para a tua vida. E o Senhor te honrará. O Senhor te abençoará em nome de Jesus. Vamos orar agora? Glória a Deus! Eu vou apresentar todos os pedidos de oração aqui. Vou apresentar ao Senhor. e quero pedir a você que você já deixe a sua curtida aqui. Em nome de Jesus, já deixe a sua curtida nessa oração. Nós queremos que mais pessoas sejam abençoadas. E se você está pela primeira vez aqui nessa oração, tem um botão aqui embaixo, que é o botão inscrever-se. Clica nesse botão e nos acompanha nas orações. E você será muito abençoado. E quero pedir e desafiar. Eu estou sempre desafiando aqui os nossos irmãos guerreiros de oração para que você compartilhe essa oração com outras pessoas. Então, manda para três, quatro contatos, cinco contatos se você puder e o Senhor vai te abençoar. Inclusive, vou orar para que a benção do Senhor redobre sobre a tua vida porque você está sendo um facilitador no reino. Você está sendo um abençoador. Ou seja, você já faz parte desse ministério. Amém? Você já faz parte dessa visão de intercessão. Você está aqui por um chamado de Deus. Entenda isso. Vamos orar? Vamos clamar ao nosso Deus em nome de Jesus. E, ó, recadinho para você. Dia 7 de maio, sexta-feira, teremos o lançamento do maior evento profético do ano de 2021. E, junto com o lançamento desse evento, o lançamento do meu livro Sonhos, como ouvir Deus sem distrações. Um livro cheio de interpretações de sonhos. Cheio, mas cheio mesmo. Recheado com experiências, com vidas transformadas. Vai te abençoar. É o livro que eu mais demorei até hoje para escrever. É uma verdadeira obra do Senhor. É uma verdadeira obra do Senhor. Vai te abençoar tremendamente. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida em nome de Jesus. Pai, apresento diante de ti a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Cada pessoa que está intercedendo, que está aclamando, que crê que tu és o Deus vivo, que tu és o Deus todo poderoso e que não há mal a Deus que possa permanecer ou que possa a Deus vencer-nos porque estamos na rocha que é Cristo. Por isso, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós cancelamos agora todo o tipo de levante das trevas. Cancelamos no nome de Jesus toda a tua ação maligna para trazer resistência, para trazer enfermidades, para trazer brigas, discussões, ciúmes, desânimo, depressão, no nome de Jesus. Eu manieto a ação maligna e dou ordem. Escuta aqui, Satanás, pega tudo que tu tens lançado contra esta casa, contra esta família e sai agora em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Senhor, eu apresento diante de ti o pedido de oração de cada homem e mulher que fez aqui nessa oração. Cada pedido de oração das pessoas a Deus que estão ao vivo nesse momento e das pessoas que irão entrar após. Senhor, que tu venha abençoar esta pessoa, venha abençoar essa casa. Meu Deus, eu apresento diante de ti os pedidos de oração e creio e declaro vitória do Senhor em cada pedido em favor da saúde, em favor desse ente querido que está doente, em favor da família, em favor dos filhos, em favor do casamento, em favor da vida espiritual e até mesmo a Deus em favor de si próprio. Pessoas, ó Deus, que precisam de alegria, que precisam de paz, que precisam ter o prazer de viver. No nome de Jesus, ó Deus, que cada um destes seja visitado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo visite o meu irmão, que o Espírito Santo visite a minha irmã agora, que o poder de Deus toque essa vida, que o poder de Deus toque essa família agora, no nome de Jesus, que a presença do Senhor entre nos lares, entre no escritório, entre na empresa que essa pessoa trabalha, em nome de Jesus. E Pai, todo servo de Deus que tenha enfrentado ataques de decepção, de traição, ou até mesmo, ó Deus, ataques contra seu ministério, ataques contra o propósito de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Escuta aqui, Satanás, vai embora agora, em nome de Jesus. Todo dardo inflamado que tu lançou contra a mente do meu irmão, toda a opressão espiritual, todo o peso, eu dou ordem no nome de Jesus. Sai! sai agora em nome de Jesus. Meu Deus, que um ânimo do Senhor venha sobre a vida do teu servo, que a fortaleza do Senhor venha sobre eles agora, no nome de Jesus. E Pai, como profeta do Senhor, eu oro para que ele não largue o ministério dele, eu oro para que ela não desista do seu chamado. Em nome de Jesus, eu creio, ó Deus, que sou sendo profeta agora para muitos, Pai, que o inimigo tem lançado, o desejo e o pensamento de largar, largar o arado, largar o propósito, sair da vontade de Deus. Em nome de Jesus, isso não acontecerá. Em nome de Jesus, o Senhor te guarda, o Senhor te livra, o Senhor é teu escudo, é a tua fortaleza, teu Deus é quem te segura, que não permite que o mal venha prevalecer, seja guardado pelo Senhor agora, seja livre em nome de Jesus, a mão poderosa do Senhor está sobre tua casa, a mão poderosa do Senhor está sobre teu ministério, não irás abandonar teu posto intercessor, não abandonarás teu posto pastor, não abandonarás teu posto evangelista, no nome de Jesus. E eu oro a Deus para que o Senhor traga foco, foco a esse empresário, foco a esse empreendedor, foco a este casal, em nome de Jesus, repreendo todo ataque do diabo a essa família, todo ataque do diabo a este casamento, e declaro que esta família está coberta com o sangue de Jesus, o sangue de Jesus cobre tua casa, o sangue de Jesus cobre a tua família, e digo a toda a intenção do diabo, a toda obra de fixaria, a toda a contrariedade, cai por terra, 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 em nome de Jesus. Eu declaro vitória sobre essa pessoa, pai, eu profetizo, uma semana de vitórias para tua vida, uma semana de milagres para tua vida, uma semana de grandes coisas acontecendo em nome de Jesus, eu te abençoo, e eu declaro a benção do Senhor sobre tua vida, a benção do Senhor sobre a tua casa, em nome de Jesus, Amém e graças a Deus. Amém, querido? Eu espero que você tenha sido abençoado pelo Senhor, eu espero que a presença do Espírito de Deus tenha tocado em você e que essas palavras do Espírito, vivas, possam ter dado vida ao teu ministério e possam levar você a concluir aquilo que Deus colocou na tua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Então, vamos fazer uma coisa? Vamos compartilhar? Manda aí para os teus contatos, em nome de Jesus, eu te abençoei. Agora está na hora de tu abençoar. Amém? Vamos abençoar. A mão, a mão que dá é a mão que recebe. Amém? Se você entrega boas notícias às pessoas, você vai receber boas notícias. E ó, amanhã, seis horas da manhã, vamos colocar aí o celular para despertar, gente querida. Aleluia! Está vindo uma semana extraordinária, uma semana abençoada, uma semana de milagres, eu creio, em nome de Jesus. Com o Espírito Santo, eu estou bem. Com o Espírito Santo, eu estou feliz. Com o Espírito Santo, eu sei que coisas boas acontecem. Deus te abençoe. Uma boa noite a todos. Deus te guarde. Fique na paz.